Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do ActiveDirect. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e ActiveDirect. Olá alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte. Nessa aula nós vamos aprender como configurar o BG Info. O BG Info é um aplicativo que consegue mesclar informações do computador com papel de parede. Aí ele faz com que essas informações apareçam no papel de parede. É muito legal, muito interessante. E você vai aprender comigo como configurar o BG Info. Lembrando que para essa aula você vai ter, você vai conseguir fazer o download também do BG Info, tá? Então, let's go, vamos lá. Olá aluno, aqui para configurar o BG Info, o que você vai fazer? Você vai entrar nas duas marcas de template. Na máquina do Windows Server 2019 e do Windows 10. Aqui no Windows Server 2019, nessa aula eu vou disponibilizar um arquivo para você. Você vai clicar aqui nos recursos dessa aula, vai fazer o download desse arquivo e você vai configurar esse arquivo agora aqui comigo, beleza? Certo, quando você fizer o download do arquivo, você vai extrair a pasta, né? A gente vai extrair aqui. Dentro da pasta vai ter uma pasta chamada Script. Você vai copiar essa pasta Script para o C2 pontos da máquina template, tá? Você vai copiar para cá. Você vai observar que aqui dentro tem quatro arquivos. O BG Info, se você não sabe o que é, é um aplicativo da Microsoft que você consegue mesclar informações da máquina com papel de parede. Então, você consegue mesclar essas informações. Ou seja, quando o usuário logar, o Windows vai pegar algumas informações da máquina, vai pegar o papel de parede que você definir e vai mesclar essas informações do papel de parede. Por exemplo, eu vou abrir aqui, papel de parede aqui, que vai ficar como fundo aqui. Vai ficar esse papel de parede. Dentro aqui do arquivo service.bgi tem as configurações que eu quero que o BG Info pegue nessa máquina. Então, eu vou abrir aqui o aplicativo do BG Info só para você ver como é que ele funciona. Vou abrir aqui e vou carregar o arquivo service que está ali. Vou carregar esse arquivo service aqui. Veja que ele trouxe essas informações aqui. São informações que eu escolhi que aparecessem. Veja aqui do lado que você tem todos esses campos que você pode usar para poder mesclar com o papel de parede. Aqui nós temos a posição também que você quer que essas informações apareçam dentro do papel de parede. Nesse caso, eu estou escolhendo o lado direito superior. Você pode escolher o lado que você julgar que seja importante para você. Aqui em background é de onde ele está pegando o arquivo de fundo aqui, o arquivo de papel de parede. Então, ele vai pegar dessa pasta, desse caminho, c2.scripts.fundo.jpg. É daqui que nós vamos pegar, tá? Então, olha só. Aí eu tenho um arquivo VBS que ele vai chamar toda vez que o usuário logar nessa máquina, um exemplo, ele vai chamar aquele arquivo ali. Então, eu vou executar ele aqui a primeira vez para você ver o que vai acontecer. Veja que ele trouxe aqui todas as informações e o papel de parede aqui para a gente. Agora fica a pergunta. Como fazer de forma que toda vez que a pessoa logar, isso aconteça? Aí, o que você vai fazer? Você vai copiar esse arquivo logon. Então, vamos exibir aqui, ó, extensões e nomes de arquivos. Você vai ver que a extensão do arquivo é um VBS. É um VBScript. Se você já trabalhou com Windows Server, você sabe o que é um VBScript. Se você nunca trabalhou, o VBScript é um arquivinho, um script, né? Que é interpretado pelo Windows. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Aqui no C2 pontos, nós vamos, aqui em Exibir, vamos marcar itens ocultos. Veja que apareceu uma pasta oculta chamada Program Data. Nós vamos clicar aqui. Vamos navegar até Microsoft. Você vai navegar até Windows. Vamos navegar até menu Iniciar. Programas. Inicializar. O que você vai fazer? Você vai criar um atalho desse arquivo aqui, ó. Criar atalho. Pronto. Você vai tirar o nome do atalho aqui. Vai deixar só o íconezinho do atalho ali. Beleza. O que vai acontecer? Quando eu logar de novo nessa máquina, ela vai trazer essas informações pra mim. Então, olha só. Pra confirmar essa informação, nós vamos renomear essa máquina aqui para Template, tá? Então, vamos renomear aqui para Template. O mesmo nome que a gente deu pra máquina. W 2019. Então, esse vai ser o nosso template do Windows Server 2019. Nós vamos clicar aqui em OK. Ele vai reiniciar a máquina. Veja que eu só mudei o nome da máquina. Então, o que vai acontecer? Quando ele reiniciar a máquina, ele tem que trazer esse nome que nós acabamos de mudar para o papel de parede. Enquanto eu reiniciar aqui do Windows Server 2019, vamos fazer o mesmo processo no Windows 10. A mesma coisa. Vai extrair aqui. Vamos extrair. OK. Vamos extrair aqui. Vamos copiar a pasta script para dentro do C2 pontos. Tá? Vamos habilitar aqui as extensões. Habilitar os itens ocultos. Vamos navegar aqui em Program Data. Vamos Microsoft Windows. Vamos navegar aqui até menu iniciar, Programas e Inicializar. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos aqui copiar. Criar um atalho aqui. Ele vai, vamos arrastar para cá. Criar um atalho. Beleza. Então, vamos copiar para cá. Sim, vai pedir permissão. Não tem problema. Só copiar para cá. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos deletar esse atalho aqui que eu criei na área de trabalho. Nós vamos fazer o mesmo processo aqui com o Windows, a máquina template para o Windows 10. Vamos renomear a máquina. Vamos digitar aqui template traço W10. Ok? Ele vai reiniciar a máquina aqui. Ok? E nós vamos, enquanto ele reinicia o Windows 10, vamos logar no servidor do 2019. Então, vamos entrar aqui de novo com as informações. Veja o que vai acontecer agora, né? Se tudo deu certo, ele vai mudar o nome da máquina aqui para a gente. Ele vai mudar aqui para a gente. Vamos esperar ele carregar. Ele vai mudar o nome aqui para a gente. Vamos esperar. Beleza. Trouxe já o nome da máquina. Isso quer dizer que já funcionou. Tá? O template já funcionou. Certo? Vamos logar no Windows 10. Ele tem que trazer essas mesmas informações. Ou seja, ele vai ter que mudar o nome. Vai ter que trazer o papel de parede. Vamos excluir aqui. Vamos esperar ele carregar aqui o papel de parede. Trouxe aqui no Windows 2019. Vamos ver se ele vai trazer aqui no Windows 10. Veja que ele trouxe o papel de parede. E ele trouxe aqui o nome da máquina. Isso quer dizer que funcionou com sucesso isso aqui. Tá? Então, olha só que legal. Carregou para o Windows 2019. Carregou para o Windows 10. Esse é um exemplo bem simples, prático e funcional de como usar o BGinfo. Nós vamos usar o BGinfo aqui para o nosso curso do AD. E depois você vai aprender a usar o Gbinfo utilizando o GPO dentro do AD. Aí vai ser bastante legal. Então, você vai aprender como fazer isso aí a nível de GPO. Beleza? Então, olha só. Nós vamos para essa aula. O objetivo era te mostrar como utilizar o BGinfo. Se ficou alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, alguma orientação, basta você postar para a gente lá no nosso grupo do Facebook, ok? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. E lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui, você vai ter acesso a centenas de vídeos, desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma demonstração da nossa... Uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Direct. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes. Já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você. Pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração. Tem aulas do Server 2012, 2016, 2019. E quando lançarem novas versões, a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Direct. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional, por um preço muito em conta, que você pode acessar através deste endereço aqui, é essa nossa Universidade do Windows Server e do Active Direct. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em quatro autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esquece de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção. E até a nossa próxima lição.